No meio da multidão, o ladrão rouba um celular e acaba detido. Ao término da partida, os anos foram exaltados, os torcedores já ingeriram bebê alcoólica e aí começa essa situação toda aí que tá acontecendo. Briga, tentativa de roubo, tentativa de furto. Roubou o celular dela, cara? Não. O que que foi? Como é que começou a confusão? Você pode explicar pra gente? Confronto é só bagulho de torcida mesmo, entendeu? Você é de torcida? Eu? Eu sou. De qual? Torcida jovem. Jovem do Flamengo? É. Mas por que que iniciou a briga? Não, tipo assim, na hora ali, os caras foram em par. Pensaram que foi eu e eu, saí correndo. Os caras começaram a querer me bater, eu caí no chão. Quem foi que te bateu, cara? Ah, o pessoal lá na rua, lá. Entendi. E aí, tu se arrepende, cara, de ter brigado? Tipo assim, não é arrependimento. O negócio foi, o negócio de torcida me pegaram lá. Tu apoiou muito, cara? Tomei soco na perna, tomei soco na costela, entendeu? E a vítima tá falando ali, cara, tá te acusando, dizendo que você roubou o celular dela. Jamais. Apontou dizendo que foi você, né? E aí, como é que fica essa situação aí agora? Jamais. Não roubei nada dela. Eu estava perto dos policiais, esperando o Uber, né, pra voltar pra minha casa. E aí, eu ia atravessando o sinal, tava vermelho ainda. Perguntei pra aqueles guardas que ficam, né, de trânsito. Falei assim, olha, eu posso atravessar que vai abrir. Ele falou, pode ir. Aí, um dos amigos do meu filho tava pra trás. Eu falei, vem, vem, vem. O outro tava do meu lado, guardou o telefone. Quando eu fui colocar o telefone aqui, ele fez assim na minha mão e levou o telefone. Eu falei, filho, roubaram o telefone da mamãe. Ele falou, o quê? Eu falei, que ele cara ali, de boné e de camisa cinza. Aí, ele saiu atrás. Nisso, apareceu um policial também, outro policial. E ninguém conseguiu segurar o cara. Aí, ele foi, deu que meio assim, né, tipo, carrinho de jogador que ele joga futebol. Deu uma rasteira nele, ele caiu. Um monte de gente pra bater. Eu falei, gente, eu não quero que bata, eu só quero o meu celular. A minha sensação hoje, pra eles, é de gratidão. Eu não tenho, eu vou orar muito por essas pessoas, porque nunca imaginei que um celular pudesse ser recuperado em pleno jogo do Flamengo, na Ilha do Governador. A senhora tá muito feliz aí com o trabalho da polícia militar, então. Nossa, eles foram maravilhosos. E falou assim, olha, não vai ficar aqui, porque eles vão vir pegar vocês, eles vão bater em vocês, vocês vão pra lá com a gente, trouxeram e chegou outro policial com o meu celular. Não tem como agradecer, cara. Eu tô maravilhada com o trabalho de vocês, rápido, eficiente. E não encostaram um dedo nele. E nem deixaram ninguém bater nele. Esse foi o celular roubado? Foi, ó. Pode tirar a capinha. Ele é dourado atrás, branco. Você viu que eu te bloqueei na hora? Te ligo todos os contatos que tem. Filho, filha, minha chefe, minhas irmãs, o grupo das minhas irmãs, tudo que você quiser, eu vou falar pra você. Nesse caso, a gente conseguiu pegar o indivíduo aí que tentou efetuar esse roubinho. Contra a senhora. Eles me salvaram de pagar 1.300 de novo, porque o celular eu paguei a segunda agora. Não tem nem como agradecer a eles. Pra mim é motivo de festa, e festa inicial, que eu vou orar muito por esses policiais, porque realmente hoje eu fui privilegiada, né? Graças a Deus, tive meu celular de volta.